O sentimento de abandonar tudo, de desistir e falar não quero mais nada, glória ao Senhor. Mas o Senhor hoje, por esta palavra, Ele te levanta, Ele te sustenta, Ele te anima por esta palavra. E Ele te diz, eu vou te tirar do calabouço, eu vou te tirar desta prisão, eu vou colocar um anel no teu dedo, eu vou te dar, aleluia, algo santo é o Senhor especial, para a tua alma sobreviver nos dias difíceis na terra. A palavra é tudo e cunho espiritual, irmão, o adversário quer matar a nossa alma, ele quer prender nós num calabouço, não quer deixar você tocar, não quer deixar você glorificar a Deus, não quer deixar nós pregarmos, não quer deixar nós anunciarmos, não quer deixar nós ser felizes na terra, mas em nome do Senhor Jesus, seja feliz servindo a Deus, na graça maravilhosa de Cristo Jesus, tudo o que Deus já tem programado, o Senhor, irmãos, colocará tudo no lugar, no tempo certo.